Olha lá, quem quer esperar ninguém? Olha lá, só tem dois. Nossa, então vamos começar, unanimidade. Então, beleza, vamos começar já, galera. Bom, primeiro para me apresentar, eu sou a Gisele, eu trabalho no time de pessoas. E eu sempre começo falando um pouco, agradecendo vocês de estarem aqui mais uma quarta-feira com a gente. Agradecendo o Felipe e o Matheus por terem dedicado esse tempinho para participar da nossa live. A gente está mais ou menos um mês e meio com essa iniciativa de lives e o nosso objetivo principal é estar perto de vocês nesse momento que a gente está passando. E principalmente ajudando vocês a se desenvolverem como profissionais, desenvolverem nas suas carreiras da forma que a gente pode. Então, toda semana a gente traz aí algum líder de referência para falar para vocês sobre temas diversos. A gente já teve sobre marketing, programação e etc. E hoje a gente vai falar sobre engenheiros no mundo empresarial. Então, vai ser uma conversa bem focada em carreira mesmo. Antes da gente começar, eu vou explicar um pouquinho de como vai ser a dinâmica de hoje. Eu escrevi algumas perguntinhas para a gente bater esse papo com o Gisele e com o Abate. Mas a ideia é que seja uma conversa com vocês mesmos. Então, a todo momento, quando vocês quiserem fazer um comentário, fazer uma nova pergunta, falar alguma coisa sobre o que os meninos estejam falando, pode mandar no chat para a gente. A gente para para conversar com vocês porque a ideia é ouvir vocês e trocar mesmo. Então, é isso. E só mais um ponto. A gente colocou esse assunto de engenheiros no mundo empresarial, mas eu vi que tem gente que... E alguém apresentou a tela aí. Boa. Eu tenho algumas pessoas que não são de engenharia, mas não tem problema. O papo aqui vai ser sobre jornada, sobre trajetória dentro das empresas. Então, acho que vai ser legal para todo mundo que está participando. E só um pedido, se vocês puderem deixar a câmera desligada, tirando o Abate e o Gisele, e o microfone desligado também, tá bom? Podem mandar as perguntas pelos chats. Então, acho que a gente pode começar. Então, já posso puxar a primeira pergunta, que é mais uma introdução para vocês contarem para a gente qual que é a formação de vocês e qual que foi um resumão da trajetória da carreira de vocês até agora. A gente vai começar. O Abate já está fora do mundo. Então, se quiser começar. Bom, manda bala. Bom, primeiro, excelente organização do evento. Já está achando show de bola desde o começo. Queria primeiro agradecer a presença de todo o dia. A gente está vendo constantemente o contador subir aqui. Isso anima muito a gente a falar. Contando um pouquinho da minha formação, bem rápido, tá? Eu sou engenheiro mecatrônico. Me formei em 2012 na Pog. Tenho uma dupla formação em Torino, na Itália, também, engenharia mecatrônica. E o engraçado é que o que eu fiz com isso, depois que eu me formei, foi bastante coisa e um pouquinho só de engenharia mecatrônica. Aí vocês já vão pegar um pouco do que é o tom da palestra aqui. Eu trabalhei um pouquinho como pesquisa, focado em engenharia mecatrônica. Depois eu trabalhei um bom tempo da minha carreira como consultor, consultoria estratégica. Hoje eu estou trabalhando na Stone, que é uma empresa startup, tecnologia. E eu estou trabalhando com assuntos que vão desde assuntos de gente, assuntos de gestão, assuntos de planejamento e resultado. E em paralelo a tudo isso, eu também participo de um trabalho voluntário no Amigos da Poli. Então, o que dá para tirar disso tudo é que engenheiro se encaixa em qualquer lugar. Estava falando boa. Gisele, quer se apresentar? Fala aí, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Eu ia pedir para fazer o oposto do que você pediu, Gio. Falar, pô, pessoal, abra a câmera aí, que esse negócio de ficar falando com... Não dá para ver se o pessoal está assim. É duro falar sem estar vendo as pessoas, mas deve ter algum motivo para ela pedir para não fazer. A gente pode fazer um teste. A gente pode fazer um teste. É mais pela conexão mesmo, mas se a galera quiser abrir suas câmeras, quem não estiver despedindo. Exato. Estou deitado na cama. Esses dias aqui na companhia, teve uma pessoa que, de repente, estava assim, no call, de repente, você olhava a câmera para você estar deitada na cama. Esquecendo de ligar. Bom, vamos lá. Eu sou engenheiro também, eu estudei na mesma faculdade que o Labate. Aqui na Estônia, a gente é conhecido como Labate e Bisele. Então, não é nem Felipe, não é Matheus. Então, vamos, acho que talvez, referir-se ao outro. Então, assim, eu também sou engenheiro da Poli, não sou engenheiro mecatrônico, sou engenheiro naval. Eu queria, eu queria, eu não sei responder essa pergunta, a Gisele vai respondendo no chat. Eu queria fazer um negócio de carro, tinha um sonho, meu pai é engenheiro mecânico, achei que eu ia fazer engenharia mecânica e ia projetar carro. Naturalmente, quando você entra na faculdade de engenharia, você é confrontado com uma realidade um pouco diferente. Então, logo, putz, vi que não era muito a minha. Eu, apesar de ser, ter escolhido fazer engenharia, eu sempre gostei mais de humanas, por incrível que pareça. Sempre gostei de estudar história, geografia e tal. E aí, como eu gostava muito de física, eu acabo fazendo engenharia. Mas aquele começo muito matemática, para quem já está, né, ou já passou, né, dos dois, acho que principalmente dos dois primeiros anos na engenharia. Eu me desanimei muito com coisa técnica. E aí, pô, me encontrei, achei a cadeira de engenharia naval, a melhor para mim na época. Eu acho que vou desativar minha câmera enquanto você fala, que aí acho que melhora um pouquinho. Será que ele caiu? Parece que sim. Ele está na volta. Não, eu ouço você perfeitamente. Agora a gente está te vendo. É, eu acho que eu vou ter que desligar. É meu upload, porque eu ouço vocês perfeitamente. E agora? Foi? Agora foi. Não vai. Bom, aí fui fazer engenharia naval, depois, um pouco como o Felipe, fui estudar fora. Estudei um ano na França. Durante a faculdade, eu comecei a trabalhar no centro de pesquisa, e depois pulei para trabalhar com consultoria também. Era na minha área de formação, era uma consultoria um pouco em estratégia, mas dentro da área de engenharia naval. Fazia projetos aí de infraestrutura, estaleiro, diversas coisas. Me desapontei um pouco com carreira de consultor, acho que o Felipe também. Só que a diferença é que ele trabalhou mais tempo que eu. Eu trabalhei só durante a faculdade, seis meses antes de me formar. Eu saí lá, tive uma frustração num projeto. Enfim, acho que o dilema de todo consultor é que você, em algum momento, fica frustrado de querer fazer as coisas e ver se o que você propôs aconteceu. E aí eu, dois anos disso, me frustrei. Saí, fui, fiquei assim, seis meses antes de me formar. Imagino que deve ser a gente aqui, assim, né? Ainda mais com esse corona, meio ansioso do que ia ser. Aí rodou um e-mail lá na faculdade, meio malucão, na Arpex Capital. Fui falar com a turma. Começando a Stone, a gente devia ser, sei lá, em 20, 30 pessoas. E aí eu topei participar, a turma topou que eu participasse. Na época foi um risco, tanto para eles quanto para mim. Mas depois a gente vai ter uma pergunta aí um pouco sobre o que fazer quando você está se formando. Aí eu entrei logo no comecinho do desafio da companhia. Sempre fui trabalhando aí com gestão, vendas, ao longo do tempo. E hoje eu olho toda a parte de operação da empresa. Então, vendas, marketing, atendimento, logística, são aí minha responsabilidade. Então, é isso. Prestação de serviço para o freguês, que é o que realmente interessa. Legal. Labai, você quer contar também como você caiu aqui na Stone com a gente? Claro. Claro, foi super engraçado, porque é aquela coisa que você começa a ver quando você vai ficando um pouco mais velho. É que tem uma frase muito boa, que quando me falaram eu achei que era piada, e no final é verdade mesmo. que ela diz o seguinte, ela fala assim, planos não servem para nada, mas ter um plano é fundamental. Isso quer dizer, que no fim do dia, as coisas não tendem a acontecer necessariamente como você planejou, mas o fato de você estar sempre orientado a algum tipo de perseguição e de busca, te ajuda a encarar melhor as oportunidades que passam pela tua frente. Então, quando eu me formei, eu entrei numa vontade muito forte de trabalhar com engenharia. Eu queria realmente ser engenheiro mecatrônico, trabalhar com projeto, com desenvolvimento. E a oportunidade que me apareceu naquela época foi trabalhar com pesquisa, um laboratório, inclusive engenharia naval também. Foi uma experiência muito rica, e eu consegui aproveitar bastante desse meio, entender o que era de fato projetar controles e tal. Mas acho que ao mesmo tempo senti uma vontade muito forte de sair da academia e entender o que era o mercado de fato, e o que a gente pode usar da faculdade no mercado. Aí eu trabalhei muito tempo com consultoria, que para mim foi uma carreira muito interessante, acho que usa toda a habilidade e um pouco do mindset que você cria dentro da faculdade de engenharia para resolver problema. Mas chegou uma hora que, assim como o Biser, eu comecei a ficar um pouco desiludido com participar só da ideia, da criação, do plano, e não ver o plano em prática. Muitas vezes não vê nem se o plano ia funcionar, se não ia, qual que é o desafio de colocar uma ideia de fato para rodar. Eu saí da consultoria, eu de fato deixei de fazer consultoria no meio de 2018. E aí foi que eu entrei num período de sabático meu, um período em que eu tirei realmente para repensar a carreira. Eu estava tendo essa reflexão há uns dois anos, e até então eu estava só pensando comigo mesmo, conversando com pessoas, mas nunca tinha de fato tomado a decisão de mudar. E aí nesse período sabático, foi um período de uns oito meses, numa das minhas conversas com amigos e tal, eu conversei com uma amiga minha, que coincidentemente tinha trabalhado com o Daniel Carre, que é uma pessoa muito querida aqui dentro, entrou também uns seis meses antes de mim. E aí ela falou, olha, o Daniel está me chamando para conversar, então eu falei, ah, legal, vê lá o que ele tem, ela tinha sido colega de trabalho dele antes, vê lá o que ele tem para falar e tal, vai saber. E aí ela foi conversar com ele, até por eu ter insistido para ela fazer isso, e ela me voltou falando, então, putz, realmente ele está indo para lá, ele está na Stone e tal, pô, ele até me chamou, mas acho que os astros não se alinharam também, mas eu falei de você, eu sabia que você estava procurando emprego, estava olhando para o mercado, e eu falei de você. E aí eu olhei e falei, cara, bacana, era uma empresa que eu já conhecia, eu já estava num momento ali de, de fato, voltar para o mercado, tinha feito bastante imersão no meu ciclo ali, e foi uma conversa super legal, assim, acho que conversei com ele, conversei com o Bisele, conversei com o resto da galera aqui, até que, assim como o Bisele, eles tomaram o risco de me aceitar, né? E aí, cá estou. Então, a minha entrada na Stone foi muito uma, foi muito um acaso no fim do dia, né? E eu acho que é muito interessante, porque hoje, um ano e pouco depois, parece que, se eu olho lá para trás, parece que em algum momento eu planejei, busquei ativamente, tá, aqui, foi atrás e tal, porque as coisas realmente vão se encaixando, mas no fundo, no fundo, acho que é muito mais um acaso, e você está ali aberto, as oportunidades estão na tua frente, que, de fato, planejar e definir e atrasar. E foi assim que eu vim parar aqui. Eu vou contar um detalhe que ele não contou, que é, a gente contratou ele para trabalhar no time de gente, né? É, exato. Aí a conversa foi assim, não, então, você vai trabalhar no time de gente, aí ele, mas, cara, eu nunca trabalhei com isso, eu não tenho a menor experiência no assunto. A gente falou, pô, justamente, é isso que a gente quer, uma pessoa com a cabeça diferente aí, nunca trabalhou no assunto para pensar as coisas de uma outra perspectiva. Então, também foi uma tomada de risco. Falei, pô, mas é uma experiência com consultoria estratégica. É, 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 é isso aí. Vamos lá. Se vira. Acho que é, tem um pouco isso aí sobre, a gente vai falar aí de carreira, mas carreira tem muito a ver com você saber tomar risco, né? Risco calculado, mas você saber escolher o cavalo que você quer apostar. Às vezes é um cavalo meio jovem, né? Está meio manco, e tal, mas você fala, acho que esse cavalo tem potencial, vou tomar esse risco. Então, acho que o Felipe, eu tomei esse risco lá atrás, porque era um negócio incerto, e o Felipe tomou um risco, era um negócio mais certo à época, mas ele tomou um risco entrando num assunto que não fazia a menor ideia, né? Nem sei se faz agora, mas... Mas deu muito certo até então, né? Acho que mais do que eu fazia na época, sim. É, o corpo... Pelo menos o que é ideal. Boa. Galera, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem mandar pelo chat? Querem mandar, desmutar aí, falar com a gente? Não, vou seguir aqui o roteiro, mas se vocês quiserem falar... Pode escrever a pergunta enquanto a gente fala também, né? Sim, pode. Vamos seguir no roteiro, a galera vai mandando pergunta aí. Boa. Então, a minha segunda pergunta aqui é um pouco do que vocês já começaram falando, mas o que foi mais importante para vocês nessa transição da faculdade para o mercado de trabalho? Quais foram as lições aprendidas que vocês querem deixar para a galera? Vocês já falaram um pouquinho, mas digam aí, qual foi o que foi mais importante? Posso começar, Labate? Vai lá, manda bala. Galera, eu... A vantagem do negócio do roteiro é que você tem tempo para pensar na pergunta, né? E aí eu fiquei pensando, matutando, falei, pô... Se eu tivesse, né, assim, para me formar agora, o que eu acho que... Eu gostaria de ter ouvido, né? Acho que são três coisas na transição. Acho que a primeira é... Muito importante você entrar num lugar onde a barra... A barra de exigência é alta, né? Em um lugar que... Um grupo de você se inserir num grupo de pessoas que quer ir longe, né? A cultura, pelo menos na época que eu estava na faculdade, era a cultura de passar, né? Você quer passar na prova. Na poli tem lá, na hora da rec. Ninguém quer pegar rec. E tinha lá na época P1, P2, P3, né? As três provas do semestre da matéria e você tinha sub. Então o cara ia lá e ele fazia... Ah, eu vou subar essa prova. O cara evita aquele tema. Então você podia cair de rec. Ia se estudar meio para rec. Se não dava tempo de se preparar, você subava. Você tinha uma cultura de... Quase que como você procurar fazer o mínimo para passar por aquela aprovação, né? Que é exatamente o inverso da cultura do mundo de excelência profissional. No trabalho, né? Você sempre tem que fazer mais do que é esperado acima de tudo para o seu cliente. Se você não consegue fazer o que você combinou e não consegue surpreender o cliente, você não vai se diferenciar de maneira geral, né? Vale para a empresa como um todo, mas vale também... Pessoas que... Tá bom aí, Bisele. Com muito grupo. Ih, ferrou. Até onde deu para ouvir? Acho que uns 10 segundos atrás, né? Acho que em cima... Eu estava começando a falar sobre o ambiente de excelência no mundo corporativo. Isso. Então, acho que é super importante você se inserir num grupo de pessoas que pensa em ir além, né? Que é o oposto da cultura da faculdade. Se você pensar numa empresa, se você não fizer... A empresa não sobrevive te vender o mínimo, né? Travei de novo? Não. Deu jeito não. Então, pô, tem que... Você tem que surpreender seu cliente. Assim como vale para a empresa, vale para a sua carreira. E acho que a primeira coisa é você se inserir nesse ambiente rápido para você virar essa chave. Segundo item. Eu tive, né? Foi muito importante para mim quando eu me aproximei de muita gente mais velha, mais experiente para me aconselhar, né? Então, eu tinha lá... Eu tenho ainda, né? Não tinha. Tenho na Estônia um grande mentor que é o Augusto, que ele mexe, aparece aí na mídia. Pô, quando eu entrei, eu trabalhava direto com ele. Ele tinha, pô, anos e anos de experiência, já tinha trabalhado em diferentes desafios. E, pô, eu tive exposição a estar perto de pessoas que estavam muito na minha frente e na trajetória. Então, além de você estar num grupo que quer ir além, também é legal você estar junto de gente a referência do qual você possa aprender rápido os corta-caminhos da vida profissional, né? Também é diferente da faculdade. E a última que eu acho que ajudou muito foi não ter nenhum backlog na faculdade, né? Então, pelo menos, acho que o Felipe é que nem eu, mas Caxias sempre estudou de pegar rec. Então, eu ponto, né? Sempre durante a faculdade eu fui conseguindo, deixando as coisas para trás que tinham que ser deixadas para... Eu vejo que tem bastante gente, tinha bastante amigo que... Então, no mercado de trabalho antes de acabar ou de estar no trilho de acabar a faculdade e aí, muitas vezes, bagunça tudo. com essas três coisas, né? Entrar num grupo barra alta, gente boa, para você mudar a cabeça, querer jogar entre os melhores, jogar no ataque. Segundo, procurar estar perto de gente que pode te melhorar e aí vale de pessoas dentro da empresa, gente de fora da empresa, procurar gente para você se aconselhar, falar dos seus problemas, das... Aquelas perguntas bobas que você se faz assim que você começa a trabalhar, que você fala, cara, será que pode fazer isso? E tem que ter alguém para que você possa me falar, né? realmente que está próximo e, por último, disciplina em, cara, correr aí a faculdade de direito e entrar... Eu acordo que tem, acho que nasco coisas pela metade. Então, é isso. Não sei se deu para ouvir aí, ou cortou para caramba. Deu para ouvir, cortou um pouco. Biseli, não sei se... Se tem alguma coisa com essa conexão, um F5 aí... Eu vou tentar trocar enquanto a internet fala. É, eu vou tentar entrar e sair aqui enquanto ela bate e fala. Boa. Acho que o Biseli tocou em três pontos super importantes e acho que eu até tinha preparado alguns pontos aqui adicionais e alguns deles entraram muito em sinergia. Mas acho que a primeira coisa que eu vi de realmente fazer a diferença na transição mercado de trabalho para... Faculdade e mercado de trabalho é, assim, conversa, troca informação. Ninguém está entrando nesse barco sozinho e isso não é um ambiente competitivo, muito mais um ambiente colaborativo. Então, acho que o quanto mais vocês conseguirem trocar informação com vocês mesmos, buscar a informação das outras pessoas e aí o ponto do Biseli sobre mentoria, sobre ter pessoas que te aconselhem nesses momentos, eles são muito importantes, acho que abrem a cabeça de uma forma, assim, surreal. O engraçado disso é que todas essas pessoas mais velhas ou em outros estágios de carreira, todas elas já passaram pelo que vocês estão passando hoje. Então, todo mundo sabe como é, todo mundo entende a dificuldade. Então, quando você chega para fazer algum tipo de abordagem nesse sentido, tipicamente a pessoa está super solista a te ajudar, a conversar. assim, é muito genuíno, isso todo mundo passa. Então, acho que o primeiro ponto é, conversem, procurem ajuda e o quanto mais vocês se comunicarem, puta, vai fazer toda a diferença. Acho que um ponto, um outro ponto super importante é, se preparem, estudem para aquilo que você quer, para aquela posição que você quer buscar, para aquela empresa que você quer, aquela oportunidade que você quer conseguir. Acho que hoje em dia, a gente tem acesso a muita informação. a gente tem acesso a informações sobre o mercado, o que aquela empresa está, sobre a empresa em si, eventualmente você conhece alguém que trabalha lá. Então, quando mais você souber sobre essa empresa, mais você souber sobre essa oportunidade, o que que de fato é fazer aquilo, mais vai te ajudar a tomar as melhores decisões. E acho que o terceiro ponto para fechar aqui esse bloco, é que assim, por mais que você converse com as outras pessoas e abra o seu coração, comunique os seus dilemas e escute também. Por mais que você se prepare, pesquisa, vai atrás e tente entender a fundo o que que é, acho que você só vai conseguir saber de fato como é trabalhar ou se isso é aquilo que você está procurando ou que está de acordo com os seus interesses, testando. Eu acho que o ambiente da faculdade é o maior ambiente livre de risco que vocês vão ter durante toda a carreira profissional de vocês. É um ambiente livre de risco, não existe nenhum problema de vocês pegarem um trabalho, saírem, pegarem um outro trabalho, quanto mais experiência vocês juntarem nesse primeiro momento. E aí, acho que assim, o ambiente de faculdade entende-se também os primeiros anos de formado, que acho que é um momento também de muita flexibilidade. Eu acho que só tem a agregar. Então, acho que eu lembro na minha época quando eu me formei que eu tinha um pouco esse receio do tipo ah, eu tenho que decidir logo, eu tenho que entrar num programa, eu tenho que entrar numa empresa, eu tenho que sair já trabalhando, ah, meu Deus. E no fim do dia, não tem essa pressa toda. Eu acho que muitas vezes, e a carreira hoje em dia está ficando cada vez mais versátil, que acho que essas discussões sobre pivotar, pivotada de carreira, elas acontecem em vários steps. Então, quanto mais vocês testarem, se provarem, irem lá, entender de fato o que é trabalhar com aquilo e tal, mais vocês vão ter condição de avaliar se aquilo é de fato o que vocês querem fazer, se é perto do que vocês querem fazer, mas não necessariamente o que vocês querem fazer, ou se não tem nada a ver o que vocês querem fazer, e falar, pô, legal, testei, mas não é isso. Acho que essa transição de carreira é muito boa para isso, para explorar. Posso te complementar? Minha internet melhorou? Está melhor agora. Eu fui para o 3G aqui. Eu fui para o 3G. Eu estava horrível no passado que eu estava ficando jogando 3G, não vai rolar. É dura, né, cara? Eu usei o Wi-Fi o dia inteiro, mas é dura. Eu vou complementar o Labate, só quero explicar o negócio que ele está dizendo que eu vejo muita gente que confunde, que é cuidado com o negócio de... Quer dizer assim, o que ele disse é aproveita o começo da sua carreira para você tomar risco, né? Eventualmente fazer uma coisa diferente, apostar em uma empresa que está começando ou num negócio mais desestruturado. Ele não quis dizer pô, fica, entra nas coisas, se você não gostar, sai. Ou, se ficar difícil, sai, né? Acho que é lembrar para todo mundo que a resiliência e você ser capaz de, às vezes, passar por cima daquelas situações ou fazer aqueles trabalhos que ninguém mais quer fazer, são muitas vezes o que te gera aprendizado e te diferencia como profissional, né? Então, acho que ele está certíssimo, que é aproveita o começo da sua carreira para você tomar risco, faz coisa diferente, se expõe a coisas diferentes, mas o meu negócio só é... Eu vejo muita gente, às vezes, que começa a trabalhar ah, isso aqui não está bom. Começa a escolher muito, vai dar ruim. Meu negócio é pondere bem, escolha bem e tenha compromisso, acho que vida profissional exige compromisso, não é palavra, o que você fala, você faz, entrou no desafio, vai até o fim, não quer dizer que você não pode trocar esse curso, mas cuidado também para você, no começo da sua vida profissional, não achar que você tem um passe livre para ficar mudando de um lado para o outro na hora que você quer. Acho que nem eu, nem o Felipe fizemos isso, a gente entrou, logo pegamos uma coisa assim que a gente achava legal e foi, né? Cara, você está... Não, e, Zé Lê, foi excelente a tua colocação, cara, é muito, muito importante. A gente tem uma certa ansiedade quando sai da faculdade de já encaixar num negócio, aí se não está encaixando fica achando que não é isso, que, enfim, errou na decisão e acho que a dinâmica corporativa, a dinâmica de trabalho, ela tem um timing próprio e acho que no fim do dia essas coisas que o que o Biseric colocou, o resiliência, compromisso, muitas vezes entender que existe um prazo natural para as coisas acontecerem faz parte do jogo e quando você está num trabalho que é dentro de um time, num objetivo, ajudando uma empresa a trazer um objetivo que ela quer, a colocar coisas de pé, a implementar, porque, assim, o compromisso, ele é fundamental. a resiliência fundamental vai ter momentos bons, vão ter momentos ruins, vão ter momentos de aflição, vão ter momentos de alegria e eu acho que a jornada por esse ciclo, ela te prepara e te capacita muito mais até ou complementar do que o próprio ciclo em si, mas passar por esse processo todo. É super importante. Até, indo além desse ponto, o primeiro ponto do Biseric foi em cima de trabalhar com pessoas boas e pessoas barra alta. Se tem uma coisa que eu aprendi e percebi em todas as oportunidades que eu passei é que no fim do dia você entra na oportunidade pela vaga, pela empresa e você trabalha ao longo e quando você sai, o que você lembra daquela oportunidade está relacionado com as pessoas com quem você trabalhou. então no fim do dia o que vai ditar o teu dia a dia, o que vai te ditar o teu relacionamento com a empresa e com a oportunidade, se aquilo encaixou ou não para você, tem muita influência das pessoas com quem você trabalha. Tanto para te levar para cima, quanto para te abrir uma porta no futuro, como para te abrir uma porta dentro da empresa, como para te ajudar, para te mentorar e para depois você poder ajudar também. E assim, quando a gente está falando de resiliência e compromisso é justamente isso, é como é que em grupo, isso nunca fica uma coisa fluida, meio rasa, meio, se perde. Eu acho que isso é super importante, vale para a carreira como um todo, é um exercício de construção, é um exercício de criação de credibilidade, de criação de relacionamento profissional e que pode no futuro abrir muitas portas. Então acho que o Biseri foi muito assertivo no ponto dele, é tomar risco, é entender que existe flexibilidade, mas entender que um compromisso assumido é um compromisso que tem que ser um lado, que a resiliência faz parte do jogo e que entender que muitas vezes os trabalhos, vamos dizer assim, com menos intenção de serem feitos podem ser justamente a chave do sucesso e o que vai fazer a diferença no futuro. Boa. A gente teve aqui algumas perguntas, eu acho que tem uma que tem muito a ver com o que vocês estão falando agora, o Paulo Rogério perguntou qual que é a opinião de vocês para quando a pessoa termina a faculdade, se vocês acham melhor que a pessoa busque logo uma especialização ou então busque uma formação mais diversificada, tipo, fazendo vários cursos diferentes, ou que ela vá direto para o mercado de trabalho primeiro e depois pense em curso. Acho que foi isso que foi a pergunta do Paulo, se qualquer coisa você me corrige, mas foi isso que eu entendi da sua pergunta. O que vocês acham? Eu tenho uma opinião bem forte. Labate, você tem uma opinião menos forte? Eu tenho uma bem forte. Manda bala, então. Cara, Paulo, vai trabalhar. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Eu acho que a... não dá para comparar, vai trabalhar. Não tenho nada mais para falar. Você vai descobrir a tua especialização fazendo. Acho que é... Ao longo do tempo, você vai aprendendo no trabalho aquilo que você... Vamos lá, quando você é jovem, você tem tempo de aprender, etc., mas cada um tem aquilo que já é naturalmente bom, que foi se desenvolver até chegar na metade de trabalho, aquilo que faz mal. Você tem que começar a trabalhar para você entender a carreira que você vai entrar. Carreira no sentido do desafio que você quer fazer. Que tipo de problema você quer resolver. Você quer ser um cara referência em quê? E aí, baseado nisso, você vai escolher a tua especialização. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é que na vida profissional, a prática vale tanto quanto o estudo. Um cara que estudou muito, mas nunca rodou na prática, ele tem tanta dificuldade, às vezes, quanto o cara... Digo, uma pessoa que entende muito teoricamente de um assunto, mas nunca fez acontecer, muitas vezes tem tanta dificuldade para o trabalho quanto alguém que não entende tanto teórico, mas tem que resolver o problema. Porque a teoria na prática é outra. Tem aquela clássica frase. Então, não estou desprezando, eu acho que assim, por exemplo, eu estou não pondo na minha carreira aqui, na minha vida profissional, eu não acredito em muita coisa de carreira. Na minha vida profissional o que eu estou considerando, putz, cara, eu acho que talvez seja a hora de poder fazer um MBA, alguma coisa mais completa para aprender um pouco sobre finanças, dados desafios que eu tenho. Eu não tenho como finanças na minha formação profissional, por mais que eu tenha estudado finanças, eu estudo. lembrar a todos vocês que o verdadeiro estudo, na minha visão, começa quando você começa a trabalhar, que você tem que estudar o problema que você realmente tem que resolver. O problema teórico lá da prova, ele vale uma nota, ou vale um trabalho. O problema prático, muitas vezes, vale a saúde financeira de outra empresa, vale emprego, vale vida, imagina quem trabalha com medicina. Então, acho que o nível de intensidade e de engajamento é outro. Por isso, meu convite para você é que trabalha e de acordo com os desafios que você for aprendendo, você vai escolhendo. E aí você vai saber a hora que você começa a se sentir que está faltando. Você fala assim, esse desafio aqui eu já não sei. E aí, às vezes, você vai escolher. Fala, cara, vou comprar um livro, e aí, pô, compra um bom livro, digita o nome do autor no YouTube, você, cara, aprende horrores. E aí vou praticando, ou algumas vezes, falando, agora eu vou parar um pouco, vou estudar. Eu diria que é muito perigoso a gente que fica estudando muito no começo, porque às vezes é bom você ter um pouco de pureza no trabalho. Entrar para dentro do problema sem muita teoria, e mais olhando assim na prática como resolve, engenheiro tem muito disso. Pô, como é que, a gente monta aqui um pensamento simples, não simplista. é simples. Cara, esse aqui que é o problema? Então, por que ele não faz isso? Às vezes, você ter menos frameworks no comecinho, te ajuda. Se você fazer com muita teoria, com muita teoria, você se embola. Não quer dizer que eu estou certo, isso só é a minha opinião, tá? Não sei se o Felipe tem uma opinião diferente. Não, cara, eu compartilho 100% a visão, eu sento. E o engraçado é que eu aprendi um pouco com a própria vida, acho que todo estudante de engenharia passa por uma faculdade que é rigorosa, é teórica, então, acho que o mindset formado durante a formação é um mindset de estudo rígido, de teoria e tal, pelo menos na minha formação o Napoli foi muito assim. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu vi que, na verdade, o aprendizado que você tem de fato no dia a dia, quando você trabalha, quando você encara um problema que a princípio você nem pensou que você pudesse encarar, é que você estressa e que você testa e que você vai entender dali o que você vai fazer e o que você vai aprender e aí como aquilo vai ser usado depois no futuro em outras situações similares. Então, acho que mergulhar de cabeça num trabalho, eu acho que é de longe, pelo menos na minha visão, acho que é muito mais assertivo de aprendizado e de experiência do primeiro momento. Eu acho que a faculdade em si, ela já te, você já passa cinco anos estudando, né, então acho que, óbvio, acho que tem a carreira da pessoa que quer ser pesquisador, que quer ser acadêmico, que eu acho que aí é um outro tipo de carreira, tá, e acho que aí tem as suas particularidades, mas pensando em mundo corporativo, mundo empresarial, é a quantidade de coisas que você consegue aprender, até no próprio tempo, aqui na Estônia, eu fiquei impressionado quando eu entrei, que a gente passa muito pouco tempo e aprendeu muita coisa, se desenvolveu em muita coisa, então, esse efeito dilatador do tempo é muito importante nesse sentido, de você realmente aprender aquilo que importa, especificamente para o que você está fazendo, e você ir construindo o seu arsenal, o seu repertório. Com isso, você vai descobrindo o que você quer se especializar, e uma especialização mais alinhada, até com o teu uso no dia a dia, para não ficar aquela coisa muito longe da realidade, do mercado corporativo, e aí eu acho assim, isso seria pensando do ponto de vista prático de trabalho, acho que independente disso, o estudo em si é sempre válido, então as pessoas estarem sempre atualizando, estudando esses temas que não tem nada a ver com o trabalho, acho que só complementam, hoje em dia a gente vive numa formação, num mundo em que o acesso à informação é muito, muito, muito difundido, então, você consegue fazer um curso, cara, sobre a história da Roma Antiga, você consegue mesclar com um curso de biotecnologia, e assim, você pode trabalhar com finanças, mas você tem interesse em perseguir esses assuntos, e esse repertório que você vai construindo te ajuda num momento que você menos imagina, mas às vezes você consegue conectar duas pontinhas ali, que por você ter tido acesso a esse tipo de conteúdo, foi você que conseguiu fazer essa ligação, então acho que o estudo ele vem junto com o trabalho, mas eu acho que para quem está entrando no mercado de trabalho, acho que tem que ser justamente a entrada no mercado de trabalho, o estudo ele pode ser paralelo, desde que você não deixe de trabalhar, essa é a minha visão. Acho que o... Labate, vou pegar aqui o que você falou e já responder o Heitor. Vale. Heitor, ó, o Heitor falou assim, por enquanto eu não consigo encontrar ainda uma oportunidade que eu quero, posso continuar me qualificando? Cara, deve, vou pegar o negócio que o Labate falou, galera, é o seguinte, você vai estudar mais depois de sair da faculdade, porque você não vai estudar para passar igual você estuda para a faculdade, você vai estudar para resolver de verdade, você vai estudar com mais afim, com mais vontade, você vai trabalhar mais, assim, a cabeça é outra, é uma cabeça de jogar para frente, a faculdade, infelizmente, no Brasil, dá uma cabeça de jogar para trás, você é obrigado a fazer matéria que você não quer, né? O trabalho também tem isso, mas a dinâmica é outra. E aí a dica para te dar, Heitor, programação, programação, estuda dados, programação, estuda coisa nova, hoje faz, cara, eu se pudesse teria feito comp, e não naval. Eu também, eu também. de novo. Cara, faz uma diferença que vocês não imaginam, estuda em programação, como é que lida com banco de dados, análise, estuda estatística, estuda coisas que vão te proporcionar a ser um profissional que trabalha com volume de informação e simplifica. É isso que eu acho que é o desafio do profissional moderno, saber várias coisas assim, diferentes e saber sintetizar, reunir informação, fazer conta, fazer conta de uma maneira diferente. Essa é a dica, enquanto você não achar nada, programação, dados, estuda, estuda esses itens. Pronto. Acho fantástico, fantástico. É um jogo, no fim do dia, galera, é um jogo de adição e não um jogo de escolha, não é estuda ou trabalha, é estuda e trabalha. Acho que é um jogo de sempre adição. Boa. Eu ia falar para o Heitor depois que aprender programação, procurar o Bizelli para ver o que ele te mostra de desafio aqui na história. Bom, eu acho que... Eu só queria contratar gente que sabe programar. Até eu estou tentando estudar programação, cara. Eu tomo uma vergonha na cara. Sei. Um pouco a gente estuda na faculdade, mas é que ser também, os caras te ensinam na faculdade é uma programação inútil. Desatualizado, desatualizado. É, acho que nessa a gente já respondeu a pergunta do Arthur, certo? Arthur, falando sobre como que eles direcionam os estudos. Uma pergunta do Tiago Andrade aqui, parecida com uma que eu tinha preparado para vocês, falando sobre desafios que vocês já enfrentaram aí na trajetória de vocês, e aí ele até colocou mais um trick aqui perguntando o que vocês fariam de diferente se vocês pudessem nesse desafio. Então, se vocês soubessem hoje, o que vocês teriam feito de diferente num desafio que vocês encontraram por aí? Boa. Só recapitulando a pergunta, eu peguei a primeira parte, quais foram os desafios ao longo da carreira e o que a gente teria feito de diferente? É, fala um desafio que você passou aí na sua carreira e aí o que você teria feito de diferente para passar por ele. Boa. Acho que, vou pegar essa primeira, Biser, você me complementa aqui. Acho que, assim, desafios de carreira, eles vêm nos mais variados, assim, acho que vão ter desafios ligados a conteúdo, vão ter desafios ligados a trabalhar com um estilo de pessoa que você não está muito acostumado, vai ter desafio em que você está completamente fora da sua zona de conforto. Teve um desafio que eu peguei quando eu estava em consultoria, que foi um primeiro projeto que eu fiz em que eu tive de fazer a liderança do tema dentro do cliente. Então, em consultoria a gente tem, tipicamente, algumas figuras ali no time, então tem o analista que é a pessoa que fica mais fazendo as análises, montando os racionais e tal, e tem algumas figuras ali mais sêniores que fazem toda a parte de gestão de expectativa, gestão de projetos, gestão de pessoas dentro do time, com cliente, enfim, então, que são habilidades que o engenheiro, por formação, ele não está muito, ele não foi muito formatado para fazer, né, habilidades interpessoais, habilidades de comunicação, habilidades de negociação, e eu acho que durante a minha carreira, com base nessas várias experiências de ter que ir apresentar um projeto numa mesa cheia de diretores e você é o responsável por transmitir aquele conhecimento, convencer as pessoas, voltar, negociar prazos, negociar recomendação e tudo mais, acho que é uma dinâmica que, pelo menos pra mim, me colocou completamente fora da minha zona de conforto no começo. E acho que a grande questão aí foi a seguinte, acho que foi um pouco testar, então, resiliência com teste, não tem muito como você fugir dessa equação se você quiser passar por esses desafios na prática, tem um pouco ali do se colocar se colocar na arena, se colocar vulnerável e entender que aquilo vai te fortalecer mais do que vai te prejudicar. E acho que o grande desafio pra mim, pegando um exemplo prático, foi quando eu liderei meu primeiro projeto. Então, era realmente um momento em que eu não tinha cara, nenhum, assim, nenhuma referência por trás ali pra, obviamente, tinha os sócios e tal, mas quem era responsável era eu. cara, nesse momento eu vi, putz, eu não sei nada, achei que eu soubesse tudo. E no fim do dia foi, eu acho que, assim, o desafio foi intenso do começo ao fim, era um projeto extremamente desafiador, curto, teve altos e baixos, teve noites mal dormidas, mas no fim do dia eu acho que quando você passa por esse desafio, acho que o que sobra um pouco é você ver que você sobreviveu. Então, esse é o primeiro ponto. sobrevivi, criei casca. E aí você começa a pensar o que você teria feito diferente. Eu acho que na minha formação eu teria buscado desde o começo ter algum tipo de teste, seja estudando, seja me expondo a essas situações em que exigissem habilidades complementares à minha formação. Então, assim, eu acabei naturalmente sendo exposto a isso, mas se eu tivesse proativamente buscado me expor a sempre estar, sei lá, participando de apresentações, ou então estimulando a minha comunicação, ou então fazendo, trabalhando esse negócio de negociação, enfim, com outras pessoas, acho que teria me ajudado a passar por esse desafio, vamos dizer assim. O que eu quero dizer é teria buscado já tentar na linha de estudo, mas não no MBA, não numa coisa formatada de começo ao fim, mas como é que eu complemento a minha habilidade de uma forma específica e prática, sabendo que eu estou precisando dela para o dia a dia. Eu teria voltado um pouco para trás e já começado a fazer isso desde o começo. Hoje, eu vejo que isso é super importante, acho que até me ajudou a pensar a maneira como dali para frente, uma vez que eu me coloco de novo nessa zona de completo desconforto, como é que eu busco as ferramentas que eu preciso de uma maneira mais eficiente. Se é com uma pessoa que eu tenho que falar, eu vou perguntar como que ela faz, se é uma pessoa que eu tomo como referência, eu vou saber como que ela faz, se é algum livro que escreveram sobre o assunto, eu vou buscar ler esse livro, se é algum artigo, algum vídeo na internet, enfim, de que maneira que eu consigo me armar para conseguir passar com um pouco mais de propriedade. Mas os desafios sempre vão vir e no fim do dia o mais impressionante é que a gente sobrevive a eles. De uma forma ou de outra, a gente sobrevive. Boa. Cara, essa pergunta ela é super tricky, né? porque a real, galera, é que cada fase assim tem o seu desafio, né? Então, acho que o Felipe falou aí do grande desafio, primeiro desafio assim para quem é muito bom tecnicamente, normalmente carapanha para burro para liderar, né? Começo. eu diria assim, no meu caso, e aí eu acho que o fundamento, o que está por trás dessa pergunta é um pouco, pô, me diz aí onde é que eu vou apanhar, né? Onde é que vem a primeira porrada? É na cara? É no joelho? Onde é que é, né? Já vou falar de mim, mas para já ir direto ao ponto, eu acho assim, muito importante autoconhecimento. Quando você trabalha, principalmente em organizações de alto desempenho, você é elevado ao limite e no teu limite você se conhece bem às vezes, né? Então, tem uma outra coisa que eu acho que vale investir aí para o Heitor, que estava perguntando o que estuda, autoconhecimento, né? Então, investir em saber, se conhecer, entender como você reage às situações, o que você faz bem, o que você faz mal, tem uma porrada de teste bom, tem o teste lá da Mindsight, que a gente usa na Stone, que você faz, te diz assim as tuas competências e, cara, eu acho que o Taylan lá manda a brasa porque realmente acerta. Então, cada profissional tem um estilo e aí eu diria que a tua principal dificuldade vai vir, a primeira grande dificuldade vai vir, onde você, onde, né, se for o gráfico do FIFA, imagina que todo mundo jogou FIFA aí na vida, né? Se não jogou, pô, perdeu uma boa etapa da adolescência. Tem aquele gráfico lá, né, de bola, assim, que marca as habilidades, né? Sempre pra onde você for pra dentro, ou seja, a tua habilidade for menor, é onde você vai tomar a primeira porrada. Então, eu diria que, assim, a minha principal e primeira frustração com o trabalho foi, foi, puta, entender que falhar é normal, né? O trabalho não é que nem a dinâmica, acho que eu apanhei bastante pra fazer a transição da faculdade, né? Porque a faculdade eu já tinha entendido, né? Pô, é meio simples, né? A faculdade, o vida, eu tenho que estudar, tenho que tirar nota numa prova, o feedback é instantâneo, foi bem, foi mal, o professor mais ou menos canta o que vai ser, você já sabe, o jogo é conhecido, e, cara, a real é que na vida, né, na faculdade, etc, se você se preparar, você não falha. Assim, tudo bem, vai ter provas muito mais difíceis, você pode, a gente errar ali na hora, mas você não é pego de surpresa. Então, se você se prepara, se prepara com intensidade, não, você vai bem, é uma situação meio conhecida. Todo mundo sabe, pô, aquela prova lá, eu tenho aquela prova que eu tirei um, provavelmente você não estudou, na engenharia você tem a clássica, a prova que você tira um, todo mundo passa por essa. Então, é um tipo de jogo, no trabalho o jogo não é assim. Então, o jogo não é conhecido, o desafio não necessariamente é claro, e o critério de sucesso muitas vezes também não é, e você está aprendendo ali, e tentando achar. para mim, doeu muito no começo me esforçar para burro e ouvir que eu tinha errado. Mas eu trabalhei, não tem quantas horas eu fiquei fazendo, trabalhando, como é que você me diz que não foi bom? Como é que você me diz que não deu certo? Pô, isso é um absurdo, como se esforço valesse na conta. e essa é uma diferença grande, que assim, no trabalho só o que interessa é o resultado, cara, a intenção. Ou eu, imagina lá, você vai lá no McDonald's, vem aqui, às vezes vem, se você não vai ser público depois, eu não deveria falar marcas, né? Você vai lá naquela rede de fast food de hambúrguer, depois a gente edita, e chega aquele, né, pega aquele número 1, e aí vem todo desmontado. O cara não interessa o que aconteceu com o cara lá dentro. Se você tem que ir, se ele trabalhou, se você está cansado, o que interessa é que você como que o público não volta mais. Então, o mundo do trabalho, ele não remunera o esforço. E a faculdade, muitas vezes, sim, tem uma correlação mais direta. Sim. Para mim, no começo, foi doído, foi doído entender isso, foi doído entender que tem um cara lá que era mais velho que eu, o Mar Malaco, já sabia exatamente como resolver o problema, ele trabalhava menos, ele ia melhor que eu. Aí, pô, eu sou um pouco competitivo, eu tenho tendência a não querer, a não querer esse mundo lugar. Então, pô, para mim doía entender o que eu falei, feedback ruim, eu tomei um feedback C, na estrada, a gente, a cada seis meses, dá feedback para as pessoas, né, as pessoas, elas recebem uma nota oficial que fala, ó, C de semestre, não é isso, foi de semestre, aí você tem o A, B mais, B e C. Pô, fui C. Cara, é muito doído ser C na vida, é muito pior alguém te dizer que você trabalhou assim, mas foi C, não é um numa prova. Então, eu acho que é, para mim, essa transição aí foi mais interessante. cara, e é impressionante como a gente é formatado a faculdade inteira para operar nesse modelo, né, de esforço, prova, resultado. Esforço, prova, resultado, esforço, prova, resultado, e você tem claramente meio que uma correlação de quanto tempo você dedica para aquela prova e o quão bem você vai nela, você sabe na hora se você foi bem ou não foi bem, sabe na hora se você passou ou não passou, e cara, o trabalho não poderia ser mais diferente do que isso, né, cara. e é de fato uma aprendizagem que eu não passo por isso. Ó, tem até a pergunta do Luca, que eu acho que eu meio respondi aqui, acabou de chegar, falando, pô, como é que é no começo? É horrível. Depende de tudo, você tem o cara que só quer entregar e não quer aprender, que é o pior, e você tem o cara, assim, o importante, galera, acho que é assim, não só no trabalho como na vida, né, é buscar equilíbrio, né, os extremos normalmente tem problema, né, porque é um extremo, então ele exclui um lado do jogo. Então, seja você ir pro trabalho, ah, não, eu tô aqui porque eu quero aprender, ou você ir, não, eu tô aqui só porque eu quero entregar, qualquer um desses dois lugares é perigoso, eu acho que é um equilíbrio. Muitas vezes, em algum momento, e tem um momento, assim, um momento, uma hora que você, tem um negócio que a gente tá falando aqui, né, de, pô, estuda sempre, fica com fome sempre, é, é, porque se você não é, pô, eu vou entrar num parênteses meio grande, mas vou falar rápido, o negócio é o seguinte, muita gente fala de motivação no trabalho, né, pô, o trabalho não me motiva, eu acredito, priormente, que motivação vem de dentro de si, você se motiva, você esperar que alguém te motive, você se colocar numa posição de muita fraqueza, então, então, me parece que a melhor solução, aí, olha que desafio de home office, vocês ouviram o barulho, estão transportando uma televisão aqui, no mesmo comodidade, na peça, desculpa, então, eu, vou até pedir rapidamente o meu ponto, bom, então, acho que muita gente que olha o trabalho, ah, eu tenho que me motivar, o trabalho tem que me motivar, ou a curva de aprendizado é assim pra mim, a vida não é, não é assim, o teu líder não tem a responsabilidade só porque é o teu primeiro emprego de te tratar melhor, você tem uma coisa especial, procure você trilhar os teus caminhos com a coisa que você espera, e, olha, vai ter momentos, e tem alguns momentos, você pega um trabalho repetido, você não aprende nada até acabar aquele projeto, assim, e faz parte do jogo, é um equilíbrio entre gerar resultado, aprender, a coisa, às vezes, né, ela vai e volta, então, por isso é importante, resiliência, saber o que você quer, e, acima de tudo, procurar, estudar e aprender, porque você está motivado, porque você quer ser um profissional melhor, falou aqui do engenheiro no mundo empreendedor, o primeiro mundo que um bom profissional tem que empreender é a si próprio, eu não gosto do conceito de carreira, porque parece que alguém vai te levando, eu gosto do conceito de você pensar que você, ao longo do tempo, vai se empreendendo, você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando, várias vezes, né, dependendo com a cabeça dura você é, se for meio que nem eu, se for mais inteligente, mais jeitoso, tipo labate, você aprende menos na porrada, eu aprendo mais na porrada, sou meio cabeça dura, então, puta, tem que errar, tem um processo que você tem que se frustrar, às vezes, para aprender, a vida e a carreira é assim, em algum ponto, eventualmente, é importante dar errado, você falha, você fala, pô, eu falhei e tal, todos esses ciclos, acho que, fazem parte. E assim, são muitas vezes os melhores fontes de aprendizado, né, a tentativa, a frustração, entender com o erro e seguir adiante. Complementando a resposta do Luca, Bisele, acho que um ponto que ele fala muito a curva de aprendizado e performance, como gerir essa curva, esse balanço, e também como a liderança enxerga isso, acho que o primeiro ponto para gerir a curva é o autoconhecimento, que o Bisele colocou também, ele falou, cara, enquanto você não se conhecer sobre o que te motiva, o que te driva e tal, você nunca vai conseguir gerir esse negócio direito, e acho que esse é o primeiro ponto. E autoconhecimento também não é um negócio que você vai passar uma semana fazendo uma introspecção e você vai descobrir. Sim, as pessoas demoram muito, muitas vezes, ninguém entende a fundo a si próprio, acho que é menos sobre o que você vai descobrir disso, e é mais sobre a jornada de você estar constantemente se questionando sobre isso, que vai te fazer um profissional melhor. Segundo ponto aqui, a liderança entende as limitações de cada um, ou na maioria das vezes, assim, ninguém vai te pedir num primeiro emprego, e ninguém tem expectativa que num primeiro emprego você desempenhe com uma pessoa que está há três anos trabalhando na função parecida. tem uma questão de expectativas. É óbvio que com o tempo o desempenho não vindo, aí vem as questões de feedback, vem essas questões também. Mas um primeiro emprego, assim, todo mundo já passou por isso, todo mundo sabe o que é a ansiedade de um primeiro emprego, então acho que tudo isso é calibrado também. E aí acho que do ponto de vista de como gerir esse balanço, acho que o primeiro ponto é autoconhecimento, que é o segundo ponto, pedir ajuda. Acho que pedir ajuda é uma das coisas que é mais eficiente no sentido de aprendizado e é uma das coisas que a gente menos faz. Seja porque a gente tem medo de parecer que não sabe, seja porque a gente tem receio do que isso vai gerar no futuro, de parecer mais fraco, mas o fato é que quando a gente pede ajuda a gente se coloca numa posição muito mais forte do que a gente estava antes, porque a gente entende a nossa deficiência, a gente passa pela, vamos dizer assim, pelo receio de colocar isso para fora e a gente assume que a gente é humilde o suficiente para falar eu não sei, mas tem alguém que sabe que pode me ajudar a cortar esse caminho. Então, galera, assim, autoconhecimento e pedido de ajuda é algo que, assim, não se deve negar. Boa. Eu acho que a gente, dentro desse tópico aí de ingresso do mercado de trabalho, antes da gente mudar, tocar o barco para falar um pouquinho do cenário atual do COVID, tem uma perguntinha da Laura pedindo a opinião de vocês sobre uma pessoa que se inseriu no mercado de trabalho numa função totalmente diferente da graduação e qual que é, e se vocês veem a importância de você ter tido pelo menos uma experiência dentro da sua graduação de formação, etc. Não. Mas aí o Labate pode falar, eu, ainda mais para engenheiro, bicho. Só se você quiser ver se você gosta, se você quer seguir a carreira, mas como profissional, não. Eu acho muito isso. Acho que, assim, tudo depende da importância que você dá para ter essa experiência. Então, se, putz, se ao longo da faculdade você fala assim, não, estou estudando aqui, estou fazendo meu curso, quero realmente ver como é na prática isso, eu acho que isso é super válido. Acho que vai te abrir portas, vai te, de fato, entender na prática o que é fazer algo que você até então tem visto só na teoria, mas do ponto de vista de formação, de te habilitar coisas no futuro e tal, é uma experiência como qualquer outra. E acho que o engenheiro em si, ele tem uma característica muito plural, muito versátil. Então, isso é um negócio que também a gente vê quando sai da faculdade. Acho que quando a gente está na faculdade a gente entende que as possibilidades de carreira é a nossa engenharia de formação, consultoria e banco. É meio que, tipo, era meio que essa tríade, engenheiro, consultor e banco. Quando eu me informei era isso. E que assim, a infinidade de pessoas bem-sucedidas, engenheiros bem-sucedidos, fazendo coisas completamente longe disso, tem engenheiro bem-sucedido em RH, tem engenheiro bem-sucedido em vendas, tem engenheiro bem-sucedido em finanças, em marketing, tem engenheiro sendo empreendedor, tem engenheiro sendo médico, tem, sim, tem uma série de possibilidades. Então, acho que no fim do dia não é uma experiência melhor do que a outra, é o que ela significa para você e o que você vai tirar disso. Nem que seja para falar, não gosto, porque acho que muitas vezes entender o que você quer começa por entender o que você não quer, né? E aí, acho que nada mais do que testar para você saber. Posso pegar, tem uma pergunta boa aqui que eu estou com vontade de responder do João Pedro. O que pesa mais? Atividades feitas ou os lugares em que se trabalhou? Olha, essa pergunta aí, eu duro de responder ela é porque tem de tudo, assim, tem empresa que valoriza A, empresa que valoriza B. Eu não vou falar pela história, eu vou falar por mim, o que eu sempre valorizei na turma que eu tive a oportunidade de avaliar e convidar para vir trabalhar com a gente. Eu acho que interessa na vida o que você fez, né? Porque reflete a tua capacidade como profissional, né? Eu acho que a gente tem lá um, a gente tem aqui um framework legal, um jeitinho de explicar a maneira como abordar o trabalho e a maneira como a gente vê que eu acho que responde um pouco, João. Acho que no trabalho você pode procurar três tipos de coisas, né? E elas não são totalmente excludentes, mas normalmente as pessoas tendem a procurar mais uma delas, né? Então, você pode procurar um trabalho em que você valoriza o teu ser, que tem a tua posição, o lugar onde você trabalha, o teu cargo, o nome que você tem e tem muitas empresas que valorizam isso e procuram isso como um benefício, né? tem empresa que tem cada cargo, né? Multinacional, normalmente, pô, uns puta cargo longos, assim, lindo. Porque o mérito profissional é você ser aquilo, pô, aquele cara, ele é o XXX da XXX, né? Ou ele passou pela empresa, né? Um pouco na conexão com a tua pergunta. Isso é um estilo, né? De recompensa. Tem um outro estilo de recompensa de carreira, e aí lembra, não são totalmente excludentes, que é você ter algo, né? Olha, eu trabalho, eu trabalho para conseguir comprar aquilo lá, né? Eu trabalho para para ter alguma coisa mais material, você levanta cedo e fala, hoje eu vou trabalhar porque eu vou ganhar tanto. Tem muitas carreiras que valorizam isso, inclusive tem carreira, pô, tem carreira de banco ou de investimento que o cara logo no começo da carreira ganhou dinheiro louco, né? Algum motivo para isso tem. Porque o peso no que esse profissional está buscando é isso, e para a empresa é interessante que ele busque isso. e tem o terceiro negócio que é você olhar a tua carreira ou o que você busca ou o que você quer com o objetivo de fazer algo. Olha, para mim é interessante, claro que eu quero ser alguma coisa, ter um reconhecimento, eu quero montar a minha vida financeira, ter prosperidade, minha família, ter filhos, importante, né? Mas para mim é mais importante aquilo que eu fiz, o que eu construí, qual é o legado que eu deixo, as coisas, o significado que as coisas têm. Na Estônia nós somos uma empresa de fazedor. Então a resposta para você é simples, você pode ter trabalhado numa pizzaria do teu pai gerindo a pista e você fez um monte de coisa que talvez seja melhor do que um cara que foi estagiário numa empresa multinacional, você sabe muito mais lidar com pessoa, reagir em situação de crise, quando as coisas dão errado, fazer negociação com fornecedor e em tese o currículo é muito mais legal se você é outra coisa. Mas isso depende da empresa que você procura. Tem empresa que olha as pessoas e descarta as pessoas pela faculdade. Não passou pela faculdade e tal, nem quer saber. Então, não tem resposta certa. Estou te respondendo do jeito que a gente vê aqui. É isso. Quer mover de tema, Gi? Podemos. Tem uma pergunta aqui sobre a possibilidade de carreira, você falou que não gosta, mas de oportunidades para engenheiros aqui dentro da Estônia. Acho que vocês já deram uma cola e disseram um pouquinho sobre isso, mas o que o engenheiro pode fazer aqui dentro da Estônia? Pode fazer qualquer coisa. A gente não encaixa... Exato. A gente não encaixa ninguém numa... Nós não fazemos essa... Lógico que é melhor que alguém que vá trabalhar com análise tenha feito uma carreira às vezes um pouco mais desata, porque tem uma afinidade maior com matemática. Mas nós temos de tudo. Nós temos biólogo que trabalha com atendimento. Atende cliente, atendimento ao cliente. Tem biólogo vendedor. A gente não encaixa... Nós não somos uma empresa que a gente encaixa as pessoas num estereótipo e numa caixa de acordo com uma política de recursos humanos que é melhor que o profissional tenha isso. Assim como nós não temos um negócio que você vai entrar aqui e vai falar assim, pô, teu plano de carreira é assim, você vai ser analista um, depois analista dois, depois de tanto tempo... Não tem isso. Essa não é a nossa pegada. Você é uma empresa de altíssimo crescimento, cheia de problema, engenheiro é um resolvedor de problema. Você tem que buscar o desafio que tenha mais afinidade com você, mas depois você tem mobilidade dentro da empresa também. Então, eu tendo a achar, se eu pudesse dar uma dica, eu trabalhei muito tempo na minha vida em vendas. Eu comecei, eu contei rapidinho, mas trabalhei muito tempo em vendas. Entrei trabalhando em vendas, trabalhei no back office de vendas, depois fui vender. Depois eu olhei coisas de... Eu olhei um pouco com o time de gente, depois eu olhei, e agora eu olho a operação, que são assuntos diferentes. Eu tendo a achar que para engenheiro é sempre bom em vender um pouco. Porque, convencer os outros... Porque vendas é você convencer alguém de que algo é melhor. No fundo é isso. Você presta um serviço de convencimento. convencimento. E aí você pode... Cada tipo de ser humano é uma venda diferente. Tem gente que é zero racional. Você escolhe vender por emoção. Então você tem que fazer uma venda por emoção. Você não vai falar das características do produto ou de como ele é. Tem gente que, por outro lado, é totalmente racional. Então você vai ser totalmente racional. Tem o cara que não quer saber do produto, só quer saber do preço. Você tem que dar um jeito de mostrar valor sem ser o preço se você não tem preço. A gente exige uma flexibilidade grande. Se eu pudesse dar uma dica para engenheiros em algum momento da vida, vá trabalhar em vendas. Porque te ajuda. Quer que eu pegue essa pergunta aí? Quer pegar ela, Labate? Eu queria só... Eu fiquei a essencial se eu complementar o ponto sobre a oportunidade de engenharia. Primeiro eu queria fazer um adendo sobre o negócio de carreira, porque eu tinha essa mesma percepção sobre a palavra carreira e o negócio que é definido e tal. Até que um dia, cara, um amigo me falou sobre o significado da palavra carreira. E aí eu falei, puta, faz total sentido. A raiz da palavra carreira tem a ver com o caminho. Carreira. Então, é um negócio que é muito mais você que diz do que alguém que vai te falar. É um caminho e envolve muito mais do que a vida profissional. Envolve a vida pessoal junto com a profissional, junto com a tua vida familiar, junto com o relacionamento. Então, assim, tem série de coisas que tudo isso envolve, que é o caminho. que está bem enrolado com o negócio de meta. Tem alguém que está falando aí. Sou eu, será? Tem que ver? Não. Estou quieto. Ah, não, agora foi. Não, não. Então, assim, acho que olhar do ponto de vista de caminho te coloca na posição de protagonista. Acho que esse é o ponto principal da conversa aqui. Acho que é protagonismo. E sobre as oportunidades de engenharia, acho que o Zé colocou muito bem que não existe não existe uma área que você vir e fala assim o engenheiro não cabe aqui ou não existe uma área que você fala assim só o engenheiro cabe aqui. Não existe isso. É muito, muito, muito variado. Acho que o ponto aqui é por que o engenheiro muitas vezes cabe em muitas posições? Na minha opinião, acho que tem a capacidade de resolver problema. Então, a gente tem problema em tudo que é lugar. É só levantar a mão e escolher um que cai no seu colo. E o segundo ponto é a capacidade de aprender. se você tem uma lição que eu tiro da faculdade de engenharia toda é a capacidade de aprender. Porque muitas vezes você é colocado como um problema que você não sabe a mesma ideia como você vai resolver a prova te apresenta um problema que não tem nada a ver com o que você estudou e você tem que resolver. E acho que no fim do dia esse treino todo te habilita a aprender. E acho que então qualquer posição em que você tenha oportunidade de resolver problema e que você precisa aprender para isso é uma profissão para engenharia. Boa. Legal. Gino, um abraço. Quer que eu responda a do Tiago? Isso. O Tiago fez uma pergunta aqui o que esperar do mercado brasileiro por causa do Covid no cenário pós-coronavírus. Se vocês acham que o mercado vai estar aquecido para novas oportunidades enfim acho que a gente pode até entrar nesse assunto de alguma dica que vocês dão para a galera que está entrando no mercado de crise? Legal. Boa. Eu não sou futurologo então é muito difícil fazer qualquer super afirmação sobre como será. Eu vou dizer o que eu acho que vai ser eu só tenho certeza que não vai ser como era antes. Toda crise obriga e aí não é as empresas obriga os seres humanos a fazerem mais com menos. Toda vez que você enfrenta um cenário de restrição e você não quer abrir mão do teu sonho você tem que olhar para frente e falar vou chegar lá com menos recursos. e eu acho que a crise sempre traz isso sempre coloca a pé no chão a história da humanidade eu gosto de estudar todos os períodos de pós-guerra eles são sempre períodos de grande inovação de grande coisa das pessoas passarem a fazer diferente porque te faz questionar se você precisa mesmo daquilo que você tem se de fato é o jeito de fazer por exemplo acho que a gente vai aprender muito mais agora fazer isso aqui antigamente seria o inferno conseguir auditório ter que se deslocar ir na faculdade não consegue acessar todo mundo olha aqui abre um link a gente fala para todo mundo assistindo em casa confortável anotando mandando pergunta melhor do que estaria se a gente tivesse no auditório distribuindo microfone então eu acho que a gente vai ser mais digital e aí nesse sentido eu acho que a gente vai ser mais tecnológico então acho que é cara tudo que puder estudar já falei dessa parte de desenvolvimento programação etc é um baita diferencial por outro lado também acho que vai ser cada vez mais vai ser importante você se conhecer e você ter ali o saber lidar com pessoas porque fazer isso aqui que você falar para um monte de gente você tem um desafio que as pessoas aqui elas saem diferente do auditório o cara tem que ter a vergonha dele levantar e sair aqui o cara vai perto do botão vermelho e boa então você tem o skill de você lidar com gente a distância acho que vão ter todos esses desafios eu acho que o mercado vai ficar mais difícil então galera preparem-se para passar nervoso sim vai ter menos oportunidade faz parte dificuldade quando eu me formei também não era um momento muito legal logo depois teve bastante crise o mercado naval deu uma derrocada enorme eu sei um pouco como é estar aí então eu acho que é uma hora de você parar e por outro lado escolher tentar escolher boas oportunidades tentar pensar um pouquinho fora da caixa e aí só para complementar com o que o André perguntou aqui como é que é iniciar a vida profissional em uma startup não tão consolidada eu acho que é uma possibilidade vou apostar em uma coisa nova que eu daria de dica de novo sem extremos cuidado para não ir para a empresa muito tradicional meio devagar com carreira que eu acho que não desenvolve ninguém por outro lado também cuidado para não ir para um negócio muito incipiente que é só uma ideia como é que vai ganhar dinheiro essa nossa empresa como é que ela se sustenta ela se paga não, a gente não sabe ainda mas a ideia é espetacular acho que o mundo cada vez mais vai ter menos espaço para isso restrição então eu diria isso acho que o mundo vai ser mais digital vai exigir mais skill técnico vai exigir mais do profissional mais novo ter uma compreensão maior e ser mais humano saber lidar saber falar e diria que é o momento de você considerar todas as possibilidades é o momento de ser crise é o momento da gente ser humilde também às vezes abrir mão um pouco daquele baita sonho que a gente tinha e topar exatamente começar por um lado que não tinha pensado antes é o momento de se empreender e pensar fora da caixa essa é a minha dica é isso eu acho que assim concordo com o Bisele 100% que acho que não existe exercício de futurologia então acho que todo só que assim todo ambiente de crise todo momento de crise eu acho que é um momento de estresse tal de sociedade que cria oportunidades que nunca antes apareceriam se a gente não estivesse passando por isso eu acho que todo momento de crise e de chacoalhão ele naturalmente exige reflexão e exige olhar para olhar o mesmo problema de uma forma diferente eu acho que isso também vale para as nossas coisas profissionais então eventualmente num momento de bonanza num momento de mercado em regime a gente provavelmente iria para o mais certo a gente teria provavelmente teriam coisas que a gente nem daria atenção porque enfim não faz o menor sentido eu acho que num momento de crise num momento de restrição ganha mais a pessoa que abre o horizonte a pessoa que começa a enxergar outras oportunidades que antes não estavam nem aí ou porque a pessoa mesmo sabia que existia mas não dava importância ou porque como o negócio estava muito muito em bonanza elas nem apareciam na superfície então acho que acho que o principal complementando o que o Bisele falou é sim é um momento difícil sim é um momento um pouco de apertar os cintos aí mas é um momento também de aproveitar essa oportunidade dado que existe esse fato o que eu posso fazer de melhor com ele porque no fim do dia o fato é o fato para todo mundo agora o Chico que define o que vai acontecer contigo é a tua reação ao fato e não o fato em si então tem pessoas que vão reagir de maneira negativa de maneira a se colocar mais e mais na defensiva e tem pessoas que vão reagir vão assentar vão abrir o olho e vão encontrar as oportunidades eu acho que a gente só está a crise só mostra algumas coisas que não estavam aos nossos olhos mas até aí perseguir e buscar e ir atrás vale de vocês mas vai ser duro vai não é bom estar na crise vai ser acho que é bem difícil mas vamos passar por isso é isso tem aquela música lá né o que não te mata te faz mais forte tem que ver a vida um pouco assim vai para cima do problema não adianta ficar meio ah pô justo na minha vez é pois é e nos caras que tinham 18 anos na época da segunda guerra mundial puta justo na minha vez faz parte você tem que viver as suas circunstâncias aí e abordar o problema de maneira positiva sempre sim a gente tem de olhar no fundo é isso está com o problema na sua frente e resolve o empreendedor é um resolvedor de problema exatamente exatamente boa gente então acho que a gente vai encerrando por aqui não sei se a galera tem mais alguma pergunta que não mandou mas eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês para vocês mandarem perguntas para a gente queria só pedir para vocês preencherem o forms que eu estou mandando no chat agora para avaliar a nossa live e dar ideia para as próximas lives então o que vocês querem ver por aqui o que vocês querem aprender o que mais vocês querem falar então manda para a gente adiciona no LinkedIn enfim mantenha o contato vou mandar meu e-mail aqui podem mandar meu e-mail para mim em caso de dúvida de pedido de ajuda qualquer coisa vocês precisarem Labate Biseli muito obrigada de novo e eu vou deixar a live disponível conto para vocês o que a galera achou imagina Gi obrigado pelo convite quer falar Biseli? não, não vai eu vou responder a pergunta aqui no chat não eu queria primeiro agradecer o convite acho que foi uma tarde muito gostosa obrigado pela presença de todo mundo obrigado Gi pela organização impecável acho que tem uma coisa que é legal da gente falar um pouco sobre histórias contar histórias e acho que essa foi uma tarde para isso o livro que o Biseli está respondendo nos livros ali acho que todos eles excelentes acho que leitura é um hábito que a gente tem que cultivar ainda mais na quarentena então galera peguem livro para ler a gente tem disponibilidade de acervo assim como a gente nunca teve e é isso acho que até para a gente aproveitar nesse tempo para mudar para ganhar conhecimento para buscar oportunidade a gente vai buscar boa o Biseli mandou eu mandei uma porrada ainda tem a biblioteca da Stone não sei se vocês já ouviram falar todos os livros que eu li na vida eu indiquei para colocar lá o Abate também indicou o livro para falar então stone.com.br barra biblioteca né Gi eu estou até pegando a linha aqui para mandar no chat boa vamos mandar aí no chat e pessoal obrigado se eu falei alguma besteira aí manda inscrito lá ó o cara falou uma besteira tal não pode falar a gente quer feedbacks honestos porque a gente busca fazer um negócio que realmente ajude não é a propaganda da empresa é um negócio para realmente ajudar aí quem está começando é e é isso aí tamo junto boa sorte para todos boa valeu galera tchau tchau eu vou mandar aqui o link da biblioteca e amanhã mando um e-mail para vocês com o resumão dos livros que o Bisele mandou com a forma que vocês quiserem obrigado quem resistiu até o fim né resiliente resiliente boa muito bom tchau turma abraços valeu gente um abraço tchau tchau gente tchau tchau tchau